Helen Ziller, a mulher branca mais poderosa da política sul-africana. No Complexo Novo Governo de Unidade Nacional da África do Sul, a presidente da Aliança Democrática, Helen Ziller, está a suscitar um intenso debate. As opiniões sobre a mulher, cuja trajetória política é no mínimo intrigante, estão divididas. Filha de imigrantes alemães que fugiram da perseguição nazi, Ziller nasceu em Joanesburgo em 1951. Ela começou como jornalista expondo as atrocidades do apartheid como o assassinato do ativista Steve Biko no final da década de 1970. Na década seguinte, trabalhou para organizações anti-apartheid. Ziller entrou na política após a queda do regime. Depois de atuar como edil da cidade do Cabo por três anos, passou uma década como governadora da província de Cabo Ocidental. Depois de o Congresso Nacional Africano e o seu próprio DA terem entrado num governo de coligação em 2024, Ziller deixou de pertencer à oposição. Os analistas veem Ina como uma força formidável na política sul-africana. Mas por que é que ela é uma figura tão polarizadora? Ziller é conhecida pelas suas declarações e tweets provocativos sobre colonialismo, relações raciais e adversários políticos. Os sul-africanos estão divididos em relação a esta política veterana. Alguns consideram-na insensível, ignorante em relação ao impacto duradouro do apartheid e abertamente racista. Outros argumentam que ela é uma voz da razão num ambiente politicamente carregado. Uma defensora dos valores liberais de um governo eficiente e intolerante à corrupção. Recentemente, o presidente do ANC, Gwede Mantache, acusou Ziller de atuar como uma presidente em paralelo no governo de unidade nacional, o que ela nega veementemente. O seu papel nas negociações para formar o governo demonstra a sua perspicácia política. mostra também o delicado equilíbrio que um político do seu calibre deve manter entre os interesses do partido e a unidade nacional.